Nenhum de nós é filho de chocadeira. Todos nós tivemos como primeira morada o ventre materno. E de lá quando saímos para esse mundo e cortam o nosso cordão umbilical, separam os nossos corpos, as nossas almas não. Essas continuam unidas, ligadas para todo o sempre. E vocês vão se encontrar de alguma forma, em algum pedaço, em algum verso, deste poema. Enquanto lutam para sair de casa, sentou naquela. Lutando para ter o poder de dar uma moral nela. É nóis, tamo junto mesmo na trela. Uma mansão de patrão no barraco lá na favela. Me lembro quando eu fiz que era feio, porque mais o Natal só ia ganhar meia. Tu me disse, penso, pouco respeito. Imagina você sem ser, em vez de dançar, me exaxei. Me desculpa ter te dado preocupação. Tava zoando, atrás de mais diversão. Me desculpa se um dia eu espancar na rua. Um filho é dar, que me chame de filho é dar. Desculpa mãe, você não sou perfeito. Desculpa, ter ficado desse jeito. Só que vou guardar esse mano lá do esquerdo do peito. Graças a você hoje eu sou um homem feito. Você é uma mana. Minha mãe já me puniu e até já me expulsou de casa. Não me levou pra Disney, praia, arrasou, barra, brasa. Me deu uma bicicleta, o Nintendo, um computador. Dinheiro me deu pouco, mas me deu muito amor. Gastou o que não podia pra assistir, eu vira doutor. Desculpa mãe, eu não entendi o professor. Porém, do que entendi foi só a real necessidade. De assistir seu filho, não foi de ser um homem de verdade. Eu queria dar uma rosa, improvisar uma prosa. A coroa margonha, inteligente e charmosa. Mesmo sendo ela a dona da cometa mais gostosa. Sempre que eu faço besteira, ela ainda fica furiosa. Desculpa mãe, por cada situação. Ana Maria, é o nome do meu coração. Eu sou filho de uma heroína, guerreira e trabalhadora. Ainda te boto num castelo e aposento a tua vassoura. Tu tem me feito quem eu sou. Sem você eu não sou a metade. Independente de onde eu for, o sentimento é de verdade. Ela me fez nascer, me viu chorar, me fez crescer, me deu o ar. Quero que saiba que sempre chegue ao seu lado. Mesmo errado, eu nunca fui mal criado. Obrigado do tempo, penso que sempre ficou do lado. Única visitamento, tinha quando internado. Fim de semana, tive infeliz, dividi um quarto. Momento bom o de hoje, quando penso no passado. Eu sei que é forte, mano. A nossa história é assim, merece até champanhe. Porque tem glória no fim, hoje tá bom. E você pode até dizer, o filho que bateu no chão traz orgulho pra você. Então eu canto pra dizer o quanto te amo. Minha mãe pra você, meu coração tô lhe entregando. Ele tem mais poder contigo, me protege do perigo. Que fico se rico um dia, te trago o merecido. O mundo inteiro não se compra com dinheiro. Mas um terreno maneiro de presente de um herdeiro. Quando eu tava preso, segurou primeiro minha vida. Quando eu tiver no topo, você estará assim, mano. Minha coroa, minha rainha, eu sempre vou tá contigo. Papai saiu de casa, só você ficou comigo. Foi guerreira, quase ninja, sozinha com cinco filhos. Domingo era maneiro, porque eu sei que tinha suprido. Quando o Bruno morreu, minha casa ficou de luto. Voltava de matutada, foi, se eu tava puto. Que esconde um sentimento, por dentro tá tendo um surto. Mãe, deixa eu dormir mais dez minutos. Porque o tempo tá passando, a gente já passou por tudo. Você é minha proteção, minha espada, o meu escudo. Ainda vou te dar uma casa pra você fazer uma festa. Cala a boca das velha que falava, ele não presta. Não acredito em superstição, mas sempre desvirei o chinelo. Você me criou também com todo o seu amor materno. Seu energia, contagio, igual magia, tô agradável. Eu juro que hoje em dia, Rafael tá responsável. Essa é pra minha mãe, minha mãe, minha mãe. Não foi o tempo que tornou cinzentos os teus cabelos. Muito, muito além do tempo, ainda posso vê-los como sempre foram. Não, não foi o tempo que te fez madura. Ainda te vejo na infantil procura a esperar por mim. Tu, muito jovem, a imitar senhoras. Cada segundo parecendo horas. Não, não foi o tempo que te fez assim. Foi o vento, o sopro de Deus, o eterno momento. Sim, foi ele que te fez assim.